Não vá, vá Cabelo, vá, vá Onde aí Rapaz, esses caras É sua cabeça Solta Não vai não, olha Olha o cabelo voando É pronto Travessado antes do posto Envolvido o que estavam fazendo É muita onda, velho É, aqui fica rolando Ele faz um pézinho assim Aí chega de nada, assim, um cara e vai Atendendo o posto Tá lá varejeira Tá lá varejeira É varejeira, não queria É varejeira É, varejeira É aquilo que só pode passar Vai lá e vai, né, já Ok É aquilo que só pode passar É aquilo que só pode passar Tchau, tchau.